Após dois anos, o atacante Rodrigão retornou ao Havaí. Com 27 anos, o atleta foi anunciado nesta quarta-feira pelo Leão da Ilha, teve o nome publicado no BID e embarcou com o time para Cuiabá. O atacante atuou em 29 jogos com a camisa azul e branca e marcou 8 gols. Rodrigão agora é o nono atacante no Havaí. Além dele, o Leão da Ilha tem outras novidades para o confronto desta sexta-feira. O técnico Geninho, recuperado da Covid-19, retorna à beira do gramado. Já o volante Gia Martim e o atacante Jonathan retornam de suspensão. Havaí, Cuiabá estão colados na classificação da Série B. Enquanto o time do Mato Grosso é o quinto colocado com 37 pontos, o Leão é o sexto com 36. Ou seja, amanhã, às 10h30 da noite, na Arena Pantanal, é confronto direto. E a vitória pode aproximar ainda mais um dos times do G4 ou até colocar um deles dentro do grupo dos quatro primeiros da Série B.